10 entre 10 amantes de Volkswagen, sobretudo os Volkswagen quadrados são aficionados com esse veículo mostrado por mim agora é o GTI na cor azul mônaco nos primeiros anos de fabricação a Volkswagen só disponibilizou essa tonalidade azul mônaco com os para-choques cinza e os acabamentos aí que todo mundo conhece como a lanterna fumê, as rodas pingo d'água, etc, etc esse carro agora é disponibilizado à venda aqui conosco na Gustavo Brasil no telefone 319-8836-9733 esse é um carro que eu comprei inicialmente para minha esposa e agora colocamos à venda foram colocados faróis e setas Arteb os faróis de milha também são Arteb, inclusive o redondo quatro pneus novos Budia na medida original o carro tem boa apresentação de pintura, mas não é uma pintura no padrão de coleção resumindo bem o carro é um bom carro usado um carro original que preserva a injeção original estofamento em bom estado tem aqui um somzinho de época com o tojo painel original, volante original o Lafonier funcionando, vidro elétrico, retrovisor elétrico as lanternas traseiras também são originais Arteb olha se dá pra ver aqui ó, novas e o carro tá totalmente operacional, utilizável, vamos dizer assim a bateria completa de fotos você vê no meu site é o gustavobrasil.com.br ou me chame aqui pelo WhatsApp que eu mando o material aos interessados o carro já tem placa de coleção já é placa nova, mas é veículo de coleção pois já atingiu os 30 anos vou tirar aqui pra vocês verem já é placa com numeração na cor cinza vou abrir aqui a frente o carpete é original tá gente tá aí injeção Bosch bateria nova aqui ainda com os material da época frente cravada como vocês podem ver tarjeta de identificação interessados é só me chamar um abraço